Estou morrendo de dor Porque amo demais e ela é comprometida Não posso dizer o nome Desta mulher querida Que bom seria se eu pudesse com ela viver Terminando o padecimento Não iria mais sofrer Mas vivendo longe dela Fico triste a padecer A volta o tempo que diz Por ela eu posso até morrer Só quem sofre por amor Sabe o que eu estou passando A mais pura e sofrimento Aos poucos vai me matando Este peito dolorido Por amor vai correlando Quero que saiba meu Deus Não morri mais pra ir chorando